Glaucia cheira um potinho com creme dental. Um cheiro bem ruim, um cheiro forte de thinner. Na verdade não dá para identificar o cheiro, só é o cheiro, não é o cheiro do creme dental. Com o café, a situação se repete. O mesmo cheiro do creme dental, o cheiro ruim, forte. A secretária teve Covid-19 em julho, perdeu o olfato, ele voltou e dois meses depois piorou outra vez. Até o ar agora tem cheiro diferente. Às vezes a gente sente cheiro de fumaça, até chega, parece que está sufocando, só que não tem fumaça. As outras pessoas que estão junto não sentem. O doutor Gustavo Taleb explica que essa confusão com cheiros por causa da Covid não está ligada ao tanto que a pessoa passou mal, mas sim ao tamanho da infecção nas vias nasais. A infecção pelo Covid, ela causa uma lesão na célula, dentro do nosso nariz, que capta esse cheiro. Então essa lesão na célula, ela pode provocar três tipos de transtornos, três tipos de alterações. Que é a pessoa não sentir cheiro nenhum, que a gente chama de anosmia. De ela sentir pouco cheiro, que a gente chama de hiposmia. Ou de ela sentir o cheiro diferente. Ela cheira uma coisa, mas o cheiro que ela está sentindo não corresponde àquilo que ela está cheirando. Que a gente chama de parosmia. Para os pacientes que já passaram por tratamentos com remédios, antioxidantes e não tiveram melhora, uma saída é o treinamento do olfato. Pode-se usar pasta de dente, cravo, café, mel, baunilha. Esse oramento olfativo já existe há bastante tempo, mas ele vem sendo mais difundido de 10 anos para cá. Ele se tornou muito popular, principalmente desde 2020, exatamente por causa dessa sequela que está sendo causada pelo Covid. O treinamento do olfato deve ser feito duas vezes ao dia e cada substância deve ser cheirada por aproximadamente 20 segundos. Depois, deve-se dar um intervalo de aproximadamente 10 segundos entre uma e outra. E é preciso persistência. Por que ele é importante? Exatamente para poder estimular a regeneração dessas células e estimular essa plasticidade cerebral. E essa plasticidade cerebral, ela demora. Ela demora um certo tempo até você reeducar o cérebro a sentir esses cheiros. Então, por isso que você tem que ser persistente nisso. A Glaucia retomou o tratamento e agora diz que vai ter disciplina. Tem que ter disciplina, né? Para ver se volta, porque não é bom.